Vamos acionar a Nayara Moura aqui no Balanço Geral. A Nayara está acompanhando uma operação que resultou na prisão de nove pessoas aí suspeitas de praticar estelionato. Nayara, boa tarde pra você. Oi, Aloares, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, Aloares, é a Operação Ilusão. Esse grupo, na verdade, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e nove de prisão, sendo oito presos aqui em Goiás e um na Bahia. E esse grupo era especializado em vender a ilusão da terra ou da casa própria. Eles criavam uma associação, criaram uma associação, essas pessoas se associavam e através da associação tinham benefícios, segundo eles, o grupo, tá? Junto à Agência Nacional, Agência Goiana de Habitação e também ao INCRA. Só que não tem ninguém desses dois lugares envolvidos, tá? Eles apenas mentiam, usavam aí o nome tanto da AGEAB quanto do INCRA pra poder dizer que eles facilitavam aí essa casa própria. Mas era tudo mentira, inclusive, Aloares, eles têm rede social ativa, viu? E ali enganando as pessoas. Eu vou conversar mais com o delegado responsável pela operação, o Gil Batals, que vai explicar pra gente como que esse grupo, ele agia e acabou fazendo, ainda não tem essa contabilidade, né, delegado? Mas foram muitas vítimas. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. A gente não tem o número exato de vítimas ainda, né? Essa pergunta foi recorrente. Mas durante o cumprimento da busca e apreensão, nós localizamos os cadastros dos filiados e a gente pode dizer que é muita gente. Pois é, inclusive tem um perfil ativo nas redes sociais chamado de colônia social em células oficiais. Esse perfil, Aloares, ele é aberto e ali tem vários posts. Saia do aluguel, financia a sua casa, a gente ajuda a conseguir a casa própria. Tudo mentira. Olha, eu não sei se de alguma forma eles conseguem fazer isso, né? Mas da forma como eles vêm dizendo que fazem, não é verdade. Eles usam o nome da AGEAB pra enganar aquelas pessoas que têm interesse em ser beneficiada com uma casa própria. E usam o nome do INCRA pra aquelas pessoas que têm interesse em um pedaço de terra. Esses associados, eles pagavam em média quanto por mês, delegado? Isso variava de cidade pra cidade. A inscrição nas associações dele era por volta de R$ 150,00. E aí, de tempos em tempos, ele cobrava uma mensalidade, ele dizia que era pra uma ação, aí era R$ 50,00, R$ 100,00 e assim por diante. Agora, existia um chefe dessa organização, desse grupo. Esse chefe, que era o cabeça de tudo, ele inclusive participava das lives, enfim, dos posts no Instagram. Ele já tem muita passagem pela polícia? Ele já tem um histórico grande da prática de estelionato, já tem condenação também na Justiça Federal por irregularidades feitas com terras do INCRA, né? Enfim, o histórico dele já é longo. E as outras pessoas? A grande maioria não tinha passagem, ou se tinha, era pouca coisa. Eles foram aliciados por esse chefe e andaram no caminho do estelionato até hoje. E como que as vítimas começaram a perceber que tudo se tratava de fraude? Essa casa nunca chegava? O que as vítimas relataram? Já conseguiu ouvir, delegado, alguma vítima desses estelionatários? Sim, a gente já ouviu por volta de seis ou sete vítimas antes da representação. E a conversa é exatamente a mesma. Os grupos de WhatsApp que participavam foram abertos para nós. E ele fica sempre com a mesma história, que vai conseguir, precisa de dinheiro para advogado, consultoria, e que está dando certo. Só que o tempo passa, as pessoas não recebem, gastam muito dinheiro. E quando cobram, elas são excluídas do grupo. Quando o questionam, cadê minha terra, cadê minha casa, elas são excluídas do grupo. E ele vai enganando novas pessoas. Quais os crimes que essa quadrilha vai responder? Associação Criminosa e Estelionato. Sérgio Delegado, obrigada, viu, pelas suas informações. Oloares, Operação Ilusão, como disse o delegado, né? Eram muitas vítimas, ainda não tem como saber ali. Tem um caderno de cadastro com essas vítimas. Muitas vítimas que eram associadas, todas que eram associadas, na verdade, passam a ser vítima desses criminosos. Como disse o delegado, também o chefe, o cabeça dessa organização já tinha uma extensa ficha criminosa, já tinha passagens pela polícia. E os dois, ele, na verdade, a quadrilha inteira, os nove integrantes, diziam que tinham ali, eram facilitadores dentro tanto da Agência Goiana de Habitação, quanto do INCRA, né? Que eles conseguiam agilizar tanto a terra na zona rural, quanto a casa na zona urbana, vendendo ilusão. Por isso, o nome da operação. Oloares. Obrigado, Dona Iara. Fico alerta. Gente, não caia na lábia dos malas, não. Pelo amor de Deus, né? Ah, eu consigo facilitar. Eu tenho um amigo lá dentro da GEAB, lá dentro do INCRA. Gente, não caia nessa, não. Pelo amor de Deus, pra você conseguir, tem que fazer um cadastro na GEAB, assistente social tem que fazer um levantamento, aquela coisa toda. No INCRA, não existe nada fácil desse jeito. E outra coisa, Natália, ou Nayara, sabe aquelas empresas de consórcio que a gente tinha mostrado aqui? Elas estão reabrindo as portas em Goiânia com outros nomes. Então, se você financia seu carro, sua moto, mesmo pra quem tá com o nome sujo no SPC Serasa, sai fora disso. Isso é malandragem, viu? Aciona o PROCON, aciona a polícia, porque é malandragem o que essas pessoas estão fazendo. Ali na região de Campinas, as mesmas empresas que foram fechadas recentemente pelo PROCON reabriram as portas com outros nomes e continuam enganando as pessoas. Obrigado, Nayara. Obrigado aí pela informação.